Boa noite, Brasil! Bom dia, Itália! E com muito glamour, poder e confusão, começa o Pod, é pop! Eu sou Henrique Martínez, o seu brilho da noite, e ele é Everton Franzoni, esse Tristales Svarovski, amiga mulher! Um detalhe de brilho pra nossa convidada de hoje. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, a gente tá amando que vocês estão curtindo o nosso podcast, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelos giros aí do podcast que a gente tá fazendo, o giro do Pod, né amor? Onde a gente tá indo aí nas festas, muito obrigado também! E também com esse novo quadro que a gente tá fazendo às 21h, na sexta-feira, o Pod é pop, o desafio! E já vamos pedir, nesse tudo que a gente tá lançando, pra vocês se inscreverem no nosso canal! Sim, querida, já não se inscreveu ainda? Ajuda as manas! Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o joinha e venha participar com a gente toda sexta-feira, ao vivo! Dá o seu pitaco, ajudar o seu participante favorito a ganhar esse quiz, querida! O poder do podcast, viu? Tem a gente no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, no TikTok, tem a gente em todos os lugares! Coloca lá o Pod é pop, pra vocês poderem fazer assim, aquela… O que elas falam? Maratonar! Elas maratonando agora, gente! Elas não estão babadeiras, elas chegam na boate com aquele, né, o fulgor! Ou elas vão dar uma, ou elas vão rir! Aí pra rir é com a gente! Elas querem fazer conteúdo pras manas e pra continuar isso, querida! A gente precisa da sua ajuda! Por favor, ajuda as manas, não custa nada! Não custa nada, dá o like, vim participar com a gente também! E vamos fazer isso começar o mais rápido possível! Por favor, produção, solte a vinheta! A vinheta! Agora vocês... Da internet para vocês! O Pod é pop! Ai, meu amor! Ele é muito pop, ele é tudo de bom, ele é uma delícia! E uma delícia mesmo é você curtir o nosso podcast com o Guig Doce! Gente, o Guig Doce faz doces personalizados, atende no iFood, babadeira aqui de São Paulo. Então você que é São Paulo e região, coloca lá Guig Doce pra vocês se esbajarem. Tem uma promoção, gente! Sim! Todo mundo aqui que entrar em contato, né, falar que assistiu do Pod vai ter 10% de desconto! Olha que delícia! Fala que é do Pod é pop, menina, e aí dá, assim, um presente pro teu amigo, pro teu namorado, pro teu boy. Ou mesmo se você terminou, bicho, tudo é motivo de poder, né, comemorar. Então aqui... Então agora é a hora da senhora provar os doces e as delícias de Guig Doces! Olha lá, ele já participou! Ou fazer uma festinha e começar também a chamar os docinhos do Guig Doce com 10% de desconto só pra senhora que participa aqui do Pod é pop! É, olha só! E pra nossa convidada de hoje, ele trouxe aqui um cone recheado, menina! Ai, que delícia! Um brigadeiro babadeiro! Hum, ela vai ter que sair da dieta, amor! E um bolo de pote! Pá! Passado! Será que valeu a pena o tempo que ela chegou aqui que vocês não sabem, gente? Tava chamando o carro pra ela, ela foi pra... Tava indo pra minha casa, em vez de vir pra cá pro podcast. No meio do caminho, eu vi que ela tava... Resumindo, duas horas de carro, duas horas e meia mais ou menos que ela teve pra chegar. Basicamente... Esse doce vai adocicar ela hoje, né? Basicamente, ela veio da cidade dela, lá do Mato Grosso do Sul. Vamos dar a dica de... O tempo que ela gastou da casa dela até aqui... Era quase... Duas horas. Ela tava indo lá de Mato Grosso do Sul, que é mais ou menos... É da onde ela vem, querida. E essa gata não é brincadeira. Ela sonhava em ser fisioterapeuta. Mas descobriu que essa paixão não ia levá-la muito longe, tá certo? Desistiu dessa carreira e começou também a trabalhar com empréstimo consignado. Mas o dinheiro não era o amor que ela queria. Casmaricona. É, querida. Ela vendia muito bem, ela fazia as velhinhas comprar ali o consignado. Mas foi na música onde ela se apaixonou de verdade. E começou uma carreira como DJ, lá no Mato Grosso do Sul, tocando o terror nas festas do peão e boiadeiro. Mas foi em São Paulo que ela foi descoberta e virou o grande sucesso da noite. Gente, ela é do signo de leão. Será que ela é autoritária? Belíssima, né? Será que ela gosta de ouvir? Não, porque leão é assim. É do jeito dele e acabou. Não tem como. Será que ela tá namorando? Tá solteira? Tá na pista? Namora três, quatro? É isso que a gente vai descobrir aqui, gente. Porque quem nós trouxemos aqui é amor. DJ Taipiri! Chega mais pertinho do microfone, amiga. Pode ser, pra gente te ouvir? Mais perto. Isso. E vamos ver. Olha lá a beleza da gata. Dá um close nesse bocão, nesse carão. Olha quem veio pra cá. Muito obrigado, Taipiri, por você ter topado vir conversar com a gente. Eu te agradeço, meu amor. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Chega mais perto do microfone. Aqui é muito maravilhoso. Eu amei isso. Todo o espaço. Boneca, né? Que nem você. Gostou bastante. E a gente já vai compensar aqui esse babado que eu fiz. E já vamos te desprezentear com o Guigui Doces aqui, tá? Ai, o Guigui Doces. Você gosta de doce? Pode pôr pra cá. Você gosta de doce? Olha, Guigui Doce, vou provar. Obrigada. Com esse corpo, eu vou provar? Lógico. Você gosta de doce? Amo, é minha afeição. Sério? Sério. E você sabe cozinhar? Sei. Eu faço minha comitinha, mesmo armitinha. Ah, tá vendo, gente? Marmita, não é doce. Não, não é doce, mas um docinho de vez em quando pode? É, né? O dia do lixo, né, que a gente fala. Nossa, final de semana. Eu adoro um docinho, comer alguma massinha também. Você gosta? O que você gosta mais de preparar? Bom, preparar, ultimamente, na dieta, eu faço meu ovinho, minha tapioca, suquinho… Batata doce. Batata doce. A cara dela, gente, que tá… Dá pra namorar com batata doce? Dá! Dá! Tem que dar, né? Tem que dar, tem que dar. Solta os peidos, né, menina, que eu fico passada. Babado, babado. É combustível aquilo, gente. Eu com batata doce, eu falo, da onde tá vindo isso? A pessoa vira ovo e batata doce. Vira, é babado. A gente também, como tá na batata doce… Mas a gente quer ficar com o corpite pra jogo, né? É, menina, é isso que a gente tem que passar, viu? Vale a pena. E me conta, você é de onde? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Menina, o que tem lá de Ponta Porã de bom pra fazer? Me conta pra gente. Ah, é divisa com o Paraguai, então. É uma delícia pra ir fazer compras, menina, mulher. Comprar os creminhos, perfume… A gente já foi pro Paraguai. É bapho, então… Mas atravessa aquela ponte? Como que é? Não, não. Lá é travessa seca. Só uma rua. Mentira. Não tem… Será a muambeira? Era, daquela… A muambeira! O povo da cidade é aquele povo, tipo, de cidade interior, assim, que vai com aquelas roupas tudo falsificadas, do Paraguai. É aquela vibe? É, é. Gente… Só que assim, Ponta Porã, a mulherada é assim… Finíssima. Eu sei como é. Chata. Elas são do interior, elas são assim, elas querem fazer. Desde pequena, a minha avó sempre me ensinou a andar o tempo todo maquiada, arrumada, no salto. A minha avó, quando foi me ensinar a andar de salto… Conta. Ela colocava um livro na minha cabeça e a régua ia bater nas minhas costas. Mentira. Bem alinhadinha. Passado. Então você teve isso desde infância? Tive desde infância, por isso que eu amo me maquiar. Já foi acostumada. A minha avó entregava pão, e ela ia de carroça, e ela ia de salto alto. Mentira! Olha só, o nível do interior. Imagina. Babada a vovozinha. Chegando a vovozinha de salto alto, que bafo. Ela ia entregar pão de salto alto. Com quantos anos te estimularam a se maquiar e ser tão vaidosa assim? Ai, desde novinha. Você não tem uma ideia de idade? Desde novinha, uns 12 anos. Nova mesmo. Nova, bem nova. Pé-adolescente. Bem novinha. Porque assim, eu vi a minha avó sempre muito arrumada, a minha mãe belíssima. Deve ser mesmo, porque você é belíssima, né, gata? E ela sempre muito bem arrumada nos conjuntinhos. Cabelão, eu me inspirei na minha mãe e na minha avó. Peruas. Bem peruas. Mas me diz uma coisa, você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Tenho um irmão. 15 anos mais novo. Mas durante 15 anos eu que reinei, né, querida? Falei. Mas também, irmã mais velha sempre quer mandar, né? Sempre reina, né? Aham, sim. E ainda mais leonina, gente. Imagina como é que foi isso, né? A menina, eu me aguento. Depois que fez o debutante, já tava adolescente, é que veio o menino. Você quase criou ele. Sim, exato. O pessoal achava que ele era meu filho, porque ele tem… Ele é… Diferença da minha filha, dois anos. Ah, você tem filha também jovem, assim. Tive minha filha jovem. Já vamos então falar antes… Vamos saber disso antes de tudo. É, vamos saber primeiro como que foi essa infância de estar em Piruona. É, vamos lá. Piruona, então. Piruona. Pirua na infância. Como que era essa infância pirua? Na escola. Você sofria alguma coisa de ser vaidosa, de usar? Meu apelido era Paquita. Te amo! Porque você gostava muito de se arrumar. Sim, porque eu sempre gostei de me arrumar muito. Eu ia de salto, sempre salto. Na escola, você é de salto? Eu ia de salto. Pra salda! Na faculdade mesmo, todo mundo de tênis e eu de salto. De tênis, entendi. Até quando eu vim pra São Paulo, que eu deixei de lado o salto. Porque aqui correria pra um lado e pro outro. Então você tem que acabar adaptando um pouco mais o tênis, né? É, ir ao lugar, né? Que aqui em São Paulo, quando você vê, já foi. É isso, né? Só que lá era tudo assim, sempre de salto. Bem arrumadinha, demorava horas pra me arrumar. Tá. E você estudava na mesma escola com teu irmão? Como que era isso? Não, não. Quando meu irmão… É porque ele nasceu depois de 15 anos, né? É, ele nasceu depois. Eu já tava em Campo Grande. Eu já tinha ido pra Campo Grande. Então antes de Campo Grande, vamos lá. Então na escola, como que foi o teu primeiro beijo? Quero entender. Quantos anos? Meu primeiro beijo não foi em Ponta Forã. Não foi em Ponta Forã, menina. Mas foi com 12 anos? Foi com 13. É, amor! Foi com 12, com 13. Com 13. Foi na praia. A gente foi de férias. Ahn. É, foi passar as férias em Florianópolis. Foi eu, minha mãe, os amigos dela, tudo. Passar o carnaval. Era o carnaval. E lá, eu dei o meu primeiro beijo. Me apaixonei. Quem era o boy? Era o boy de lá? Era um boy que também tinha ido pra lá. Porque a gente ficou num complexo. Tinha um complexo em Balneário. Aí a gente ficou primeiro no complexo em Balneário. O que é complexo? Complexo é várias casas que o pessoal aluga pra ficar na praia. Tipo uma praia… Tipo um condomínio assim, só que de casinha de praia, né? Exato. Aí você conheceu ele lá. E aí eu conheci lá, conheci os pais dele. Nossa, eu lembro quando eu fui embora, que daí de Balneário, nós fomos passar uns dias em Florianópolis. Eu lembro na estrada, eu fui chorando. Mentira, menina. Se apaixonou, né? Mas peraí, rolou só um beijo ou rolou uma coisa a mais? Não, só um beijo. O que você quer mais, amor? Sei lá, né? Às vezes perdeu a virgindade já também. Já foi, já foi. Chegou a menina mulher. De menina só foi mulher. Você sempre foi pra Frentona, assim? Sua mãe também sempre deixou… Você era mulherona, assim, desde criança? Desde criança, mulherona, assim. Mas a minha mãe, um ciúmes… Imagino, né? Porque você é belíssima. A minha mãe sempre foi muito, assim, certinha. Tipo, tem horário pra chegar em casa. Ela não deixava dormir na casa de amigo. Sempre proibia. Eu jogava pra seleção de handball. Ela, quando eu tinha que fazer viagem… Peraí, como assim? Para! Que horas que foi isso? É muita história, muita história. Então quando tinha que fazer viagem, ela deixava? Ela ia junto. Ia junto pra poder acompanhar. Tinha que… E a seleção, aí… E os responsáveis, e o técnico. E tinha que ter um pai responsável. Quem que era o pai? Tua mãe. Tua mãe. Mas é bom que ela é super pra frente, já fala a linguagem do jovem. E é bom que o jovem gosta de ter essa linguagem. Ela queria dar a volta dela também, né? Ela queria… Ela queria… Ela sabia que se soltasse ela… Já era, né? Ela já sabia… Você era mesmo, tipo, do capeta? Você se vê uma adolescente… Você se vê uma adolescente perturbada? Rebelde, RBD. Não… Vamos lá, Thais. Hoje, você vendo sua filha… Eu dei um trabalhinho pra minha mãe, que eu gostava de sair. Eu adorava. E assim, era fronteira com o Paraguai. Eu adorava ir pra boate no Paraguai. Me acabaram de dançar os regatons. Tinha. Eu amava. Tem lá no Paraguai. Com quantos anos você ia pra balada, já? Já tinha uns 16. Tá. 15, 16. Menor de idade. Menor de idade. Menor de idade. Mas sempre… Quem nunca, né, gente? Tem o seu RG, babadeiro… No Paraguai ninguém perde mesmo. E também no Paraguai pode. Tudo diferente, tudo babadeiro. E também no Paraguai tem aquele shopping China. Shopping China, maravilhoso. Finíssimo. Amei aquele shopping babadeiro. Incrível. Parece que a gente tá em outro mundo, né? Lá é muito bom. Mas voltando, como é que foi, então, você entrar no handball? Como é que você… Dentro da escola? Dentro da escola. Como é que foi isso? Na escola eu comecei a jogar vôlei. Ai, não gostei muito. Eu falei… Pelo meu tamanho, a força… É, porque tem que aproveitar. Grandona, né? Tem que ter. Aí eu fui pro handball. Então, às vezes, eu jogava como atacante, como pivô. Ou, às vezes, eu também ia pro gol. Porque eu tinha… Eu conseguia defender… Era grande. Grande, né? Conseguia defender bem. Que legal. Que bafo. Eu adorava. Cheguei a jogar pro estado. Passado! Mentira! E aí você… Como é que é isso? Como é que funciona? Você vai competindo com as escolas até? Vai. Você faz os campeonatos ali das escolas mesmo. Depois você vai pra campeonato estadual. Que daí participa, né? Todo estado. Chegou a ganhar medalhas. Você já chegou a ser… Lógico, né, querido? Foi campeã. Lógico. Você foi pro estado, Henrique. Tá louca? Não, porque era do estado, você tinha sido nacional. Não, ela era da escola e foi pro estado. Não, ela chegou a ser do estado. Do estado, chegou a ser campeã nacional ou não? Sim. Não, só foi do estado, Henrique. Só foi do estado. Só foi do estado. E aí eu acabei machucando o meu joelho. Rompi o ligamento. Eu tive que parar de jogar. Foi no jogo? Foi. Foi no jogo. Eu tava como pivô, no que eu fui arremessar, no que eu subi. Aí quando eu bati, o joelho foi… O corpo pra um lado, o joelho pro outro. Eita. Aí você teve que ficar de molho. Fiquei. E acabou. Naquela época era gesso até aqui, ó. Foi até aqui em cima. Na cintura? Tem nove meses com o gesso. No joelho até em cima? É. Do pé, veio até aqui em cima. Mas ela nem ligou, porque o gesso fez sucesso. E ela mandou todo mundo assinar, não foi? Virou a sensação da escola, entendeu? Foi aquele gesso todo assinado. Ela tinha um gesso de início ao fim assinado por todo mundo. É, foi bem assim mesmo. Porque você devia chamar atenção na escola assim como ninguém, né? A senhora. Imagino. Você causava. Causava. Os boys deviam te adorar, né, menina? Você devia parar a escola, menina. Eu sempre fui mais amiga dos meninos. É. Sempre. Você era popular na escola? Eu era bem popular. Eu imagino que não tem como não ser popular, né, menina? Toda Pátima. Paquita é o nome da boneca. Paquita. E você ficou jogando quanto tempo? Eu joguei três anos. Três anos? Três anos. E a sua mãe, como foi receber essa notícia de você querer ingressar nesse ramo do handball? Ela gostava, porque ela acompanhava, né? Tá. Então, ela gostava. Eu acabava me incentivando mais. E outra assim, os estudos, não podia baixar a minha nota. Ah. Não podia atrapalhar ali? Porque às vezes eu queria só treinar, treinar, treinar. Eu não podia. Ela era bem criteriosa. Baixou a nota, sai do jogo. Ah, então era esse combinado. Era esse combinado. Não podia nada, tipo, de dar conversa afiada na escola. Não. E você já cabulou a aula? Já. Quem nunca? Quem nunca, menina? Abaçada. Então é isso. Então por isso que a tua mãe ficava bem na rédea com você. Que já sabia a filha que tinha, né, menina. E adorava namorar. Gato, Taipiris, espera menos que ela, entendeu? A história, que real, né? Taipiris. Então me conta, qual que foi o teu… Que dia que você começou a namorar? Como é que foi isso? O primeiro namorado? Primeiro namorado… Quantos anos? Foi um turco. Passada! Já um gringo, menina. Que ela já pegou um gringo babadeira. A família dele veio pro Brasil, ficou um tempo em São Paulo, depois foi pra Ponta Porã, porque lá o pessoal, ali no Paraguai, eles têm muita loja, né? Sim. Eletrônico, perfumaria… Eles são negociantes, né? São muito. O turco adora. A família dele foi pra lá e ele começou a estudar na mesma escola que… Que você. Que eu tava estudando e eu me apaixonei. Pelo turco. Mas ele era mão fechada ou mão aberta? Porque o turco é tudo o ó, né? É, eles são meio mãozinha fechada. Fechadérrima, menina. É assim pra dar tchau. Mas era aquela coisa namoro de escola e tal, então não tinha aquela coisa ainda de vamos sair pra jantar, vamos… Era aquele namorico mesmo, tá? Dentro da escola, a família nem sabia muito ali, né? Porque família turca também, eles são meio fechados nesse sentido. E aí, imagina, um turco chegou na escola, então… Aquele narigudo. Era a sensação da notícia. E quem pegou o turco? A Paquita. A Paquita. Passada, menina. Verdade, gente. Nós ficamos juntos sete meses. E como é que foi pra tua mãe, que era bem protetora, receber essa notícia? Ah, ela não gostava, não. Não curtia ele? Não curtia, não curtia. Sério? Não gostava, porque ela falava assim, turco, Deus me livre. Porque tem fama, né, de bater na mulher. E eles são nervosão. Passado, eu não sabia disso. E eu tinha uma queda por tudo. Mas você… E eu já gostava mesmo, né? Eu gostava do perigo. Eu falava, gente… Eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus. Cheio dos ouro, eu gosto… Aquilo tudo. Cheio das coisas, do glamour. Eu falei, é isso que eu quero. Que era diferente dos meninos do interior ali, né? Ele já vinha com um glamour diferente. Cultural, né? E assim, a mãe sempre muito bonita, muito arrumada. Eu falava, gente, é a sogra que eu quero, né? Cheia de ouro, toda vaidosa, entendeu? Já refletiu assim, quero ser assim, quero chegar ali. Quero essa luz. E foi com esse turco que você perdeu a virginidade ou não? Não. Nossa, enrolou o boy sete meses. Enrolei. Não, não fiz nada com ele. Eu era muito novinha e não fiz nada. E aí, ele voltou. Foi embora. Pra Turquia? Foi embora do Brasil. Aí ele veio pra São Paulo e São Paulo ele foi embora. Foi-se embora. E eu fiquei chorando. Acabou-se a Turquia na vida da gata. Podia ter aproveitado, menina. Você se arrepende? Não, de embora, de dar uma com o Turco. Não é? De provar o nariz do Turco, entendeu? Mas eu acho que tenho certeza que ela ficou com outros, né? Não é verdade. Eu falei, olha, se fosse pensar, teria… Mas na época, né… Teria partido o narigão. Teria aproveitado de verdade. Então já que não foi com o Turco e Pires, qual que foi a tua primeira virgem… Periência. 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 Lá vem a história. Passada. A minha primeira vez que eu já engravidei da minha filha. Passada, menina. Passada, amiga, mulher. Amiga, mulher, mãe. Amiga, mulher e mãe. Amiga, mulher e mãe. Conta pra gente se babado. Gente, foi babado demais. Então não foi tipo namoro nem nada. Foi só o primeiro… Eu já namorava ele um tempo, uns bons meses. E aí aconteceu, depois eu já comecei a ficar enjoada. Aí minha mãe veio perguntar, filha, a sua menstruação? Aí eu compro os absorventes juntos pra nós duas. Não comprei pra você esse mês, você não pediu. Falei, mulher… Você tinha orientação sexual naquele período? Tinha. Era algo que falavam de você sobre proteção e tudo mais? Falava, minha mãe sempre ia assim… Ele não era algo restrito assim na família. Porque às vezes a mulher fica um pouco desorientada. Ela vai fazer, mas sem orientação. Não, fui sonsa mesmo. Entendi, fiz errado. Fiz errado mesmo. Entendi. Não foi por falta de… Não foi planejado e não foi por falta de orientação ali. Você tinha quantos anos? Eu tava com 16. Foi depois quando o Truco foi embora? É. Nossa, muito nova. Muito nova, 16. Então eu fui no colégio. E como é que foi a notícia? Na realidade, eu conheci ele. Eu morava em… Ele é amigo do meu primo. Meu primo apresentou ele. E ele não morava. Eu morava em Ponta Porã e ele morava em Campo Grande. Aí ele foi pra lá com o meu primo e eu acabei conhecendo ele. A gente ficou… E começou a namorar e tal. E aí aconteceu. Tá. Aí minha mãe veio perguntar… Sua menstruação tá… Tá atrasada, filha? E eu… Acho que tá. Acho que tá… É, não sei. Tá normal. Você ia sentir enjoo ou alguma coisa? Eu tava me sentindo meio estranha. Tá. Um pouco estranha. E aí ela falou assim, vamos fazer o teste. Falei, meu Deus. E eu falei, meu Deus. Não, mãe. Você tá louca. Não, jamais. Eu grávida, credo. Tô no auge da minha vida agora. Falei, não. Tô aqui cursando, aproveitando. Paquetando por aí. E aí… Impactando e paquetando. Chocando a cidade. Chocando. Falei, não. Aí eu fui. A gente fez o exame de sangue. Daí ela me ligou. Eu lembro até hoje. Era final de… Era tardezinha, assim. Ela falou, filha, vamos dar uma volta? Me catou, me colocou no carro e falou, vamos dar uma volta, conversar? Você nem imaginava. Nem imaginava ela. Aí foi conversando, conversando, conversando. Aí ela… Então, eu peguei seu exame. E… Mana. Te louco. Eu falei, meu Deus. Tá. E aí, mãe? Ela falou, você tá grávida. Menina. Teu chão… Teu mundo foi pro chão. Nossa, eu caí no choro. Eu chorei, chorei. Não, não é possível. Não quero, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer da minha vida? E se… E ela me… Minha mãe foi maravilhosa. Que lindo. Ela, assim… Te abraçou. Ela me deu todo o suporte. Ela me abraçou. Ela se preparou pra poder… Ela me dar a notícia. Não fui eu que deu a notícia. Mãe, eu tô grávida. Que lindo. A minha mãe que deu a notícia. Que bapho. Então, aquela impressão mesmo que você tinha da mãe superprotetora, aquilo tudo, você achou que ela iria agir de outra forma e ela agiu totalmente diferente. Muito diferente. E outra que eu nem esperava passar por essa situação. Sim. Nem imaginava. Tão jovem, né? Tão jovem. E, de repente, ela me contando. Sim. E ela, assim, além de tudo, ela falou assim, se você tiver… Eu falei, ia na escola, o que eu vou fazer? Mãe do céu, que vergonha, né? Comecei, eu falei, eu não quero casar. Não, a minha expectativa não é essa. Não são meus planos. Eu não quero casar agora. Eu tô muito nova. Eu falei, tô recém começando a vida. Aí, ela já tinha planejado tudo, pensaram tudo. Ela falou assim, ó, a única coisa que eu não admito é você tirar, né? Porque não é certo, é uma vida. Já tá aí, é uma vida. Então, assim, se você tiver vergonha na escola e não estiver confortável com essa situação, pra você ter uma gravidez em paz, você vai pra casa dos seus tios, que os meus tios moram em BH. Vai pra casa dos seus tios, você tem toda a sua gestação lá, depois você tem um neném, você volta, eu adoto como se fosse filho meu, fica como filho meu e pronto, você fica em paz e vai estudar, vai viver a sua vida. Passada, que maravilhosa, né? Seu filho vai estar aqui. Eu fiquei passada. Ela planejou tudo. Ela planejou tudo. Tipo assim, ela quis me dar todo o suporte. Suporte. Pra eu nem ter a capacidade de pensar em tirar. Nossa, mas isso é um diferencial muito grande, né? Você sabe dessa... Ela que assumiu o babado. É surreal, né? Dessa forma. É surreal. Poucas mães teriam essa atitude. Eu falo dessa história com muita alegria, com muito orgulho. Porque pra uma mãe fazer isso... Assumir todo o babado, né? Exato. E ainda assim, planejar tudo pra eu ter o conforto. Então aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, não, eu quero, eu vou encarar. Já que aconteceu, vamos pra cima, vou encarar. Você falou isso pra ela. E eu ia com barrigão pra escola. E como é que foi o menino receber essa notícia? Para tudo. Como é que foi o teu namorado? Ah, ele queria casar? Mas você falou o quê pra ele? Como é que foi isso? Você chegou nele e não é assim que ele queria casar, menina. Você logo no carro já falou pra tua mãe, não. A Paquita aqui não. Aqui não, o Paquitinho não vai colocar aliança. Como você falou pra ele que você tava grávida? Então, eu liguei pra ele. Como ele não morava na mesma cidade, eu liguei e falei, ó… Fiz o teste e eu tô grávida. Não sei como que vai ser agora. Não, agora a gente vai casar. Eu falei, não… 16 anos. E ele foi com os pais dele lá pra Ponta Porão pra arrumar todo o casamento. Porque eles fizeram disso, de arrumar o casamento. Aí minha mãe falou assim, se você quiser casar, você casa. Agora, caso contrário, você tem todo o meu respaldo pra ficar aqui em casa sem ter que mudar pra casa dele, sem ter que fazer isso. Pra você ter tempo de saber o que você quer. Sim. Então não precisa. Aí eles chegaram lá, foram conversar com a minha mãe, tudo… Então a mãe já tava com a ideia certa, né? Já. Não vai casar. Falei, não. Falei, eu não vou casar agora. Não vou. Mas você continuou namorando com ele. Continuei. Continuei namorando. Nossa, foi uma gestação bem sábia, né? Assim, de certa forma. Por mais difícil que foi, porque foi jovem, tudo. Mas você viu um exemplo de uma mulher fortíssima ali naquele momento. É. Conseguiu refletir isso pro seu filho. E também conseguiu tomar atitudes muito maduras. Porque geralmente você vai… Diferente do que ela pensaria, né? Que você teria. É, você vai aceitar situações muito sábia. A sua, da sua mãe, de todo mundo. Ela pensou tudo aquilo pra você, ela pensou que você, às vezes, aceitaria aquilo que ela tava propondo. Mas aí você foi além do que ela tava pensando, né? Exato. Porque assim, pra ela é um choque. A filha, 16 anos, de repente grávida, e ela teve essa atitude. Eu falei, não. Não posso ser menos que isso. Sim, arrasou. De forma alguma, né? Sim. Eu falei, não. Encarei numa boa. A minha gestação foi maravilhosa. E na escola? Você sofreu preconceito? E como foi ser mãe tão jovem? Então, eu acho que assim, eu recebia muito mais carinho do que olhares, né? Preconceituosos. Preconceituosos. De julgamento, né? Todo mundo queria pegar na minha barriga, todo mundo, né? Ai, quer comer alguma coisa? Ai, quer isso? Quer aquilo? Então eu tive muito mais carinho. Eu acho que pelo fato, né? De eu ser nova e encarar isso de frente, as pessoas… Apoiaram, né? Apoiaram bastante. Meus professores, todo mundo apoiaram bastante. Mas quando você chegou na escola, a tua mãe falou pra diretora? Você falou pra todo mundo e gerou… Porque gera um burburinho, né? Ai, eu pras minhas melhores amigas, eu juntei elas… Isso, passava. Uma reuniãozinha das luluzinhas, das paquitinhas… Vou ter que falar, né? Vou contar esse babado. Aí eu falei pra elas, eu falei, meninas, eu tô grávida. Ai, todo mundo… Ai, você titia! Foi aquela coisa, né? Aquele alvoroço, meninada. É porque também, tipo, é uma coisa da mulher também. É uma expectativa, muitas vezes, né? É um sonho. Às vezes, um pouco preceptado. Mas pra você, como mulher naquele momento, você sentiu que isso iria mudar muito a sua vida? Você sentiu que, ali por diante, mudou a Taipiris? Mudou. Aquela menina, ela agora teria uma responsabilidade nova, os planos dela teriam que ser outros? Mudou bastante. Mudou… Eu acho que assim, você sentir a sua barriga crescendo, um serzinho se movimentando lá dentro, muda. Muda. É bem… É uma conexão que deve ser única. O homem não muda tão rápido igual muda pra mulher. Porque ela tá ali, dia a dia, sentindo aquilo. Aquela transformação… O crescimento, né? O crescimento… Você pensando, como que vai ser depois que sair daqui da barriga, né? Como que vai ser depois? A amamentação… Então você tem todo esse laço, esse carinho… Muda bastante. E quando você ganhou o bebê, você ainda tava namorando? Tava. Você ficou namorando por quanto tempo com ele? Ainda tá com ele? Não, não. Não, não. Depois que ela nasceu, ela tava com seis meses. Aí de tanto ele ficar… Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar junto, né? Vem pra Campo Grande. Aí eu fui pra Campo Grande. Ah, você ficou pra lá? Ela tinha seis meses. Aí eu fui pra lá, fiquei mais ou menos uns seis… Quatro ou seis meses também lá. Não deu certo, porque a questão… Eu amadureci muito. Ahn… E ele ainda… Tava mais… Era meio meninão, né? Molecão, né? Filho de papai… Aquela coisa. Tipo, aquela coisa bem… Quero balada ainda, bastante amigo e a vibe já tava outra. Mãe, né? Mãe. Aquele espírito materno já tava ali pesado em você. Exato. Mas isso nunca… Acabou não dando certo. Aí eu volto e falei, ó, não vai dar certo. Cada um segue o seu caminho, né? A filha a gente sempre vai ter. É uma coisa pro resto da vida. Mas tô voltando pra Vandaporã. Beijo. Vou voltar pro meu leito materno. Beijo. Mas você morou junto com ele numa casa ou morou junto com a família dele? Junto com a família dele. Com a família dele. Com a família dele. Também já ia ser demais, né? Já mudava pra casa dos 17 anos. Quem casa, quer casa, né? Quem casa, quer casa. E aí, pra casa de sogra também. É o ó, né? Ai, a sogra, menina bafada. Mas hoje em dia eu falo que bom que foi assim. Porque eu voltei, a minha vida deu outro… Outro rumo, sim. Mas isso não te afetou tanto porque eu vi que você continuou os seus sonhos, né? Você foi estudar. Tipo assim, você não teve que se tornar mãe e desistir de todos os seus sonhos da sua vida. Você continuou mesmo tendo o seu filho, assim. O que foi que você decidiu a partir dali continuar fazendo na sua vida? Por conta do apoio da minha mãe. Como eu tinha muito o apoio dela, então eu tinha… Ela sempre, sempre, ela falou pra mim, nunca pare de estudar. Você vai ficar um período cuidando dela, tudo, mas depois a gente se ajuda. Depois a gente vê alguém pra cuidar também. Então a gente vai levando dessa forma. Então assim, eu sempre fui estudando, trabalhando… Compartilhando o guarda ali com ela, que ela te dava esse suporte. Sim, eu morava com ela. Aí quando a minha… Aí meu irmão era pequeno também, então tinha essa coisa, né? Porque meu irmão… Os dois juntos, né? Cresceram. É, quando a minha filha nasceu, meu irmão tava com dois anos. Ah, então eles cresceram juntos. Basicamente irmãozinho dela, né? É, exato. Que bafo. Que coisa mais fofinha, os dois juntos. Eles se amam, como irmãos, né? Basicamente. Exato. Foram criados juntos, então. É, eles foram criados juntos. Que bafo. E aí que parte que você se muda? Aí você foi pra Puta Porã de novo ou não? Não, ela decide fazer fisioterapia. Voltou. Vamos querer saber dessa fisioterapia, menina. Como você decide fazer fisioterapia, gata? O que aconteceu? Como é que foi essa história? Essa história foi assim, eu sempre gostei de cuidar das pessoas ali, ajudando. Alguém ficava doente, eu gostava de cuidar. Meu avô ficou doente, eu que ia lá, ajudava com a sonda, ajudava. Falei, gente, vou fazer fisioterapia. Aí nisso surgiu o curso no Paraguai. Uhum. Aí eu falei, vou tentar aqui no Paraguai, né? Do lado de casa. Pertinho. Senão eu tinha que me mudar, né? É, vou tentar. Aí comecei a fazer no Paraguai. Aí… E lá é assim, eles te dão uma semana você falando o portunhol. Depois eles não aceitam, né? Não aceitam mais. Mentira. Tem que falar já o espanhol, é. Tem que falar o espanhol, tem que fazer legal trabalho em espanhol. Tudo em espanhol. É, porque nós estamos no país deles, né? A gente tem que se adaptar a eles. É, o Henrique já estudou em Cuba e ele falou que aprendeu lá. É isso, tem que falar o idioma do local. Você aprendeu? Eu fiz, então… Convivendo, né? Convivendo, porque eu também sempre morei lá. Sempre tava ali do lado, então… O portunhol, né? O portunhol! Se fazia compreender. A enrolação, né, menina? É babá. E você ficou fazendo quanto tempo de faculdade? Eu fiz lá oito meses. Aí eu decidi ir pro Brasil, fazer no Brasil. Porque ficou muito aquela coisa. Você tá fazendo Paraguai, depois vai dar um trabalho pra você pegar a documentação e tudo. Eu falei, ah, sabe alguma coisa? Eu vou. Vou voltar. Ah, gostei do curso. Vou voltar e vou arriscar aqui no Brasil mesmo. É, aí só que eu tive que me mudar pra Campo Grande. Aí eu fui pra Campo Grande. No Paraguai, eu fazia à noite, faculdade à noite. Lá era integral. Eu entrava cedo e saía… Entrava às sete da manhã, saía às quinze da tarde. E longe da família. Longe da família. Você teve que sair, então… Tua filha é com a tua mãe? Isso. Tá. Minha filha ficou com a minha mãe e eu fui pra lá estudar. Aí fui fazer e começou as aulas. Aí que eu tava contando, começou as aulas na prática. E aí? Quanto tempo de faculdade? Lá em Campo Grande? Eu fiz um ano e meio. Um ano e meio. Aí estudando lá em… Em Campo Grande? Em Campo Grande, já. E começou o teórico, o primeiro ano. Vamos ler essa fisioterapia. Vamos pra aula prática de fisioterapia. Agora vamos praticar fisioterapia. Nossa, o que aconteceu? Quando a gente foi pro hospital, daí a gente foi pra UTI. É tipo, fazer aspiração numa paciente que tava já há dias lá. E tinha que fazer, porque vai acumulando… Terapia respiratória. Exato. O fisioterapeuta tem que fazer uma sucção. Tem que fazer uma sucção. E aquela sucção você vai… Enfia um caninho? Enfia um caninho. Como que é? Com a seringa, você vai puxando aquela… A secreção. A secreção. E aquilo lá foi me dando um incômodo. Quando veio aquele cheirão… Tem cheiro, Thay? É muito… Podre. É. Gata! Tá. Nós somos podre por dentro quando a gente tá com essas coisas. A infecção, ela tem um cheiro. Ela tem um cheiro. A infecção é um cheiro muito forte. E quando veio aquele cheiro, eu comecei a ver a estrelinha, começou a rodar tudo. Ainda bem que meu professor me segurou. O que aconteceu? Eu quase desmaiei em cima da senhora. Da paciente. Minilada. Quem não tem estômago, querida, não aguenta mesmo. E quando foi pra essa parte, eu vi que eu não tinha estômago. Aí eu não conseguia mais. Eu sentia o cheiro de hospital, já começava a voltar. Aí eu parei. Mãe, tô voltando. Não nasci pra fisioterapia. Não nasci. Aí você foi contar essa história pra tua mãe também. Volta pra cá, menina. Volta. Falei, nossa, não deu. Aí eu fiquei em Campo Grande mesmo. Comecei a trabalhar com consignado. Em banco com consignado. Tá vendo? Sabe aquela que liga pra você falando assim… A senhora é aposentada? Foi aposentada, menina. Era ela, gatíssima, que ligava pro seu marido. E ele ficava apaixonado e fechava o empréstimo. Você era boa? Era. Nossa, eu ganhei muito dinheiro com o velho de consignado. Imagino. Eu vendia muito. E assim, eu sempre gostei de conversar com os velhinhos. Aí dava atenção. E eles falavam assim… Ah, a gente gosta de fazer com você. Você dá atenção. Às vezes eles iam… Eles iam no escritório só procurando pra… Não, tem que ser com ela. Só falo com ela. Lógico, gata. Belíssima. Imagina. E os velhos tarados, querida. Elas adoram. Ela com o decote aqui assim, o colar de ouro. Não precisava nem estar com o decote, menina. Só fica beleza aqui, ó. Pá, pá, pá. As maricônas já ficavam doidas. Já ficavam doidas. Mas eu me dei bem trabalhando com o consignado. Você ficou quanto tempo trabalhando? Quatro anos, mais ou menos. Nossa, bastante tempo. Meu Deus! Trabalhei um bom tempo. Trabalhei em dois bancos, né. Que representava dois bancos. Então eu trabalhei um bom tempo. Trabalhei em Ponta Porano também, com o consignado. E depois lá em Campo Grande também. E trabalhei nos dois. E por que resolveu sair? A música, né? Amei! Amei! Com quantos anos a música te chama? Eu tava com 20… 23. 23 anos, novinha, novinha, menina. É, aí tá. 3, 24, por aí. É que você é precoce, né? Tudo muito jovem, filha jovem. Já andou de salto com 12, menina. Carrega. Querida, é. Tudo muito jovem. Não faça as contas pra descobrir a idade direita. Muito jovem. Não faça. Por favor. Como é que foi com a música? Como é que foi? Você gostava muito disso aí? Eu sempre gostei de eletrônico. Desde novinha, eu ficava escutando nas rádios. Às vezes até… Era na época, era… Olha, entregando a idade. Era na fita. A gente também. A gente também é a mesma coisa que você. Ninguém nem sabe o que é fita, gata. É, e eu gravava as músicas na fita. E eu odiava quando o locutor falava no meio. Da… Ah, que ódio que dava! Perdi ali aquela parte. Exato. E eu gravava. Então eu sempre gostei do eletrônico. Desde novinha. E era difícil pro interior, né? Porque no interior tinha uma coisa muito regional, né? Era uma música muito mais sertaneja. E lá, Mato Grosso do Sul é muito sertanejo. Rodeio, né? É. A minha avó mesmo cantava música… Desse sertanejo. Desse sertanejo, né? Era coisa assim. Ela ia fazer comida, fazer as coisas, ficava cantando o dia inteiro. E eu no eletrônico. Eu falo que sou o ovelhinha negra do Mato Grosso do Sul. Verdade. Como é que chegava isso lá? Que eu não sei. Porque até as rádios eram mais difíceis. Porque eles são muito regionais nisso. Você pegou isso pra poder ouvir… Ouvindo aonde? No Paraguai? Não, no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Só que daí no Paraguai era reggaeton. Já era outro estilo. É legal. Eu também amo reggaeton. Eu amo, amo, amo. É incrível. Um rebeldeiro. É uma coisinha aqui no ombro. É uma coisa sensual. É uma delícia. E você tinha essas fitas então no eletrônico. Tinha. Eu gravava. Isso quando eu morava em Porto Pro, eu nem tinha filha ainda. Era novinho. Depois, eu iniciei em relação à DJ. Eu tava no interior, tava tendo a Pantaneta em Akidawana. O que é isso? Pantaneta é um… É como se fosse um carnaval fora de época. Tá. Que eles fazem no trio. É um carnaval fora de época ali da região. Tá. Eles fazem num trio. Então vai bandas… DJ, essas coisas todas. Vai banda, vai DJ. E aí eu fui, que eu tava trabalhando. Porque como eu trabalhava em Campo Grande, eu ia pro… Regional. Curtia ali pelos lados. Eu ia pra fazer o empréstimo consignado. Passando, menina, da carteira de clientes. Você não tá entendendo, gato. É, babado. Olha aí. Já vou pedir um pix pra ela. Eu abraçava tudo. Era tudo seu ali. Era tudo meu. Eu queria tudo. Gulou o dono. Tá certíssimo. Ela ia até lá. E aí teve essa festa. E aí eu fui pra Kidauana, que tinha um escritório lá. Que é a central da filial que eu trabalhava. Tinha lá. Então era lá, né. E aí eu fui pra lá. E aí tava acontecendo… O dono, ele que tava fazendo a pantaneta. Aí eu fui, decidi ir na pantaneta. E aí lá que eu vi uma DJ. Ah… Gente, eu fiquei encantada. Eu falei… Meu Deus, que negócio diferente. É isso que eu quero? Eu adorei. Achei aquilo. Porque a gente sabia homem, homem, homem. E aí eu vi ela tocando. Eu me encantei. Adorei. Gostei. Conversei bastante com ela. A gente trocou bastante ideia. Nisso, eu fui atrás pra fazer o curso. Aí já fui fazer o curso em Campo Grande. Fiz o curso. Depois que eu fiz o curso, já fui tocar numa festa. Fui numa festa grande. Até com 800 pessoas. Eu falei, meu… A hora que eu subi no palco… 800 pessoas? A primeira festa sua… Mas como é que você conseguiu esse contato tão rápido? Alguém que tava devendo… Não! Alguém que ela devia pra ela. Alguém que devia pra ela. Não era alguém que devia. Alguém que devia pra ela. Tinha a festa. O dono… Olha o consignado! Alguém que devia pro consignado dela, gata? Não, o dono do consignado tava levando o trio. O dono do consignado fez a festa também. Ó, então você já tinha esse contato, minha gata. Mas como é que foi? Você foi fazer um curso? Fiz, fiz um curso. Como é que foi esse curso? Peraí, você descobriu ele aonde? Eu fui atrás… Já sabia. Fui atrás e na internet mesmo. Tá. Fui lá em Ponta Porã? Não, Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande, aham. Aí eu fui, fiz… Quanto tempo de curso? Fui… Quatro meses. Tá. Quatro meses de curso. Focado em eletrônico? Focado só em eletrônico. Olha que… Que legal, é bom saber, né? E era Tribal ou House? Era House. House. Não tinha Tribal ainda naquela época, não conhecia o Tribal. E você então era House também? Você era DJ de House? Era House. Ah… Era bem o comercial. Tá, sim. Era que era… Lopesão, assim. É, tipo isso. Mas era mais comercial de rádio, né? Uma coisa mais rádio. Mais rádio. E aí você então é chamada pra ir tocar nessa festa. Que festa que foi? Pra estreia. Pra minha estreia, como DJ, aí teve essa festa. Aconteceu essa festa e assim, eu subi no palco tremendo. Não que eu não aconteça isso até hoje. Mas eu subi assim tremendo, morrendo de medo. Só que a hora que eu subi e vi, eu falei, é isso que eu quero. E aí veio todo aquele brilho assim, é isso que eu quero. Eu nasci pra ser artista e vou mergulhar nisso. E subiu já a Taipiris, aquela personagem? Porque você é uma pessoa icônica. Você traz figurino, traz penteado, maquiagem. É a mulher do interior, né? Então assim, eu acho que você já subiu sendo tudo isso? Ou naquele primeiro momento ainda não era tão glamourosa, assim, nesse nível? Não era nesse nível agora. Das bichas. Hard. É. Porém, já subi com figurino, com cabelo, com penteado. Ah, já tinha toda uma coisa. Já. Impressionou. Porque o meu diferencial, eu usava umas luvinhas todas cheias de brilhantes, assim. Olha aí, gente. Eu gostava, desde o começo, eu já queria fazer algo diferente. Tá. Já queria fazer uma longa… É porque no dia a dia ela já era assim, né? Belíssima. Se eu for subir no palco, tem que ser alguma coisa diferente, né? Exato. Você ficou muito nervosa? Muito. E a partir daí, então… Muito nervosa. Aí foi aquilo que você decidiu fazer pra tua vida? Foi aquilo que eu comecei. Continuei trabalhando com consignado. Parceiro, né? Pagava as contas. Exato, continuei. Mas daí fui dando mais foco, fui pegando mais festas. Aí começou a ter essas festas de rodeio que tinham camarote. Aí eu ia tocar nessas daí. Aí tinha o show da Virada, que teve uma vez o show da Virada lá. Acho que em 2014, se eu não me engano. Com o Luan Santana. Foi um evento muito grande. Aí eu toquei no próprio palco. Do Luan Santana? Tipo, abrindo ou fechando? Abrindo o show de Luan Santana. E como é que você ficou, conta? Apavorada. Apavorada? Apavorada. Foi um dos maiores públicos pra você? 78 mil pessoas. Até hoje? É, porque imagina que deve ser… Tá louco, Henrique? 78 mil pessoas. Não, porque ele pode ter tocado num festival já gay, que também é muita gente. Mas não tem 78 mil bichas num festival. É festival hétero de Luan Santana, é uma coisa absurda, né? É absurda, é absurda. A hora eu tremia. Eu falava, meu Deus. Deus, não deixa eu virar meu pé aqui. Eu tava num saltão. E nessa época, eu tava tocando junto saxofone. Como assim? Junto? Na sete? Todo diferencial. É, no refrão da música. Você tá brincando? Você toca sax? Depois que eu vim pra São Paulo que eu parei, mano. Não acredito, Gata. Não, vai ter quem fala assim, para lá. Não, cadê esse sax que você trouxe, né? Você vai tocar aqui pra gente. Eu quero ver no teu set. Eu vou voltar a tocar, a próxima vez eu vou vir. Claro. Eu não acredito. Sim. Você tinha esse diferencial todo? Tinha, lá eu fazia. E vai ter aqui com as bichas, assim. Vai tocar. Sim, o meu… Então a gente… Calma, vamos falar bom. Então vamos lá. Mas vamos pra show do Luan Santana em cima do palco com 71 milhões de pessoas. Vamos lá. Conta. E o meu sax tinha LED, tudo babado. Ah… Não esperava menos, querida. Não era um sax qualquer, meu bem. Não esperava menos. O pessoal amou. Amou, todo mundo amou. Foi incrível. Eu tenho vídeo, depois eu mando o link pra vocês. Sim, sim. Mas assim, foi maravilhoso. Uma experiência única. A minha família… Foi minha mãe, meu tio, minha filha, todo mundo fez assistir. Imagina o orgulho. Aham, foi maravilhoso. E aí, a partir daí, a galera começa a te conhecer. É, e o pessoal começa a conhecer mais. Te chamar mais. Aí lá eu tinha uma assessoria muito boa. Tipo assim, todas as revistas e jornais, eu saí… Eu tinha entrevista. Então eu tive uma mídia muito boa no Mato Grosso do Sul. Só que eu não conseguia mais estar expandindo… Se projetar mais a tua personagem… Porque assim, todas as revistas já tinham saído matéria, Jornal, né, já tinha saído. Na Globo, que lá é filial, é a TV Moreno, já tinha feito participação também. Então assim, eu falei, meu Deus, eu preciso expandir. Foi aonde eu comecei essa questão de querer vir pra São Paulo. Tá, mas até então você era uma DJ. Com esse diferencial todo, muito conhecida no Mato Grosso do Sul. Então você tinha já um renome lá, bem grande. Você, tipo, lá deve ser, tipo, sucesso. A galera, imagina, nessas festas de peão, todo mundo conhece Ty Pires lá, entendeu? Com esse renome lá. E decidi vir pra São Paulo, onde você era anônima, de certa forma. E era house, né, você. Não era tribal. E você chega aqui como house? Sim, como house. Eu toquei em alguns eventos aqui como house. Como que você entra na cena aqui? Bom, eu fui pra canto. Não, como? Curti. Fui pra canto, curti. Já tocava, tocava em outras festas, porque eu tava tocando em festinha pequena aqui. Aí… Mas você já tinha contatos pra tocar em festinha? Já tinha amigos aqui, sempre tive amigos aqui. Ah, tá. E aí a minha vontade era tocar em balada GLS. E aí o pessoal falou assim, você precisa conhecer a canto. Então minha primeira balada GLS foi a canto. Primeira. Pra curtir. Pra curtir. Pra curtir. Um domingão da canto. Um domingão. Apenas. Com a Silvestre Boutina dando um grito e fazendo abertura. Pedi o pão para, parou! Entendi. E aí foi você. E aí eu fui. Tava no camarote. Aí eu olhei assim, o André tava tocando. O André Martins tava tocando. Gente, eu olhei e falei assim, eu quero isso. Um dia eu vou tocar aqui. Sabe? Aquela coisa assim, eu quero. É esse público que eu quero. É essa vibe que eu quero. É essa energia. É isso daqui. Eu vou tocar aqui ainda. Aí foi, foi, foi. Aí consegui tocar na festa do Luquinhas, na Tic Tac. Maravilhoso, né? Aham. Inclusive tem podcast do Luquinhas aqui, pra gente poder assistir. Pra vocês poderem assistir. Tá voltando. A primeira abertura então de festa gay foi a Tic Tac que te deu. Foi. E como que foi o pendrive pra você? A música, porque você não tinha essa musicalidade. Essa musicalidade, né? Você não tinha essa música. Como foi pra você começar a fazer essa escolha musical? Pra mim assim, foi, vamos dizer, fácil porque eu me identifiquei. Tá. Eu me identifiquei demais. Então assim, foi uma coisa... Música orgânica. Exato. Foi fluindo. Eu sempre tive, assim, a facilidade com música. Sempre. Então, quando eu comecei a migrar, aí sempre conversava com um, com o outro, pegava, ficava estudando, baixando música e vai, vai. Aí penei bastante no começo. Mas, ao mesmo tempo eu tinha essa facilidade. Então pra mim foi muito gostoso. Quando você foi entregar ali no Lucas a Tic Tac, já foi tipo uma nova Taipiris. Já, já, totalmente. Mas não foi com o sax? Não, não foi com o sax. Foi com um leque enorme, sabe? E como é que foi essa ideia, essa ideia do leque, né? Você já fazia o leque antes ou veio fazer o leque aqui com as bichas? Eu vim fazer aqui com as bichas, porque as baladas eram muito quentes. E eu sempre gostei de leque. Minha avó tinha um leque, então eu sempre gostei do leque. E aí eu comecei... Todo mundo também já se abanava com leque. Aí na boate eu falei assim, na hora de tocar, eu vou tocar com dois. Eu vou bater dois leques. Kitana. Já nasceu Kitana ali em cima. Bem Kitana. E aí pegou. Você sempre teve... Assim, a gente via no início da cena muito preconceito com você por conta disso. De você ser muito árvore de Natal. Assim, vamos assim, né? Ah, sim. Artista, bicha. Não, mas no início a cena não entregavam isso. Você era muito artista. Mas assim, mas já era da menina do interior, né? Já era seu. Exato. Você não tava fazendo nada de diferente. Não, tava fazendo diferente, né? Mais perto do que você era. Pra mim era o comum. Sim, era o normal, porque eu sempre gostei. E outra, eu sou apaixonada por fantasia de carnaval. Eu amo as carnavalescas. Então eu me inspirava sempre muito nos figurinos dela. Sim. Sabe? Então eu usava dessa forma pra ir tocar. Mas no começo, o pessoal, assim, pesava muito. Falava assim, ah, ela quer chamar atenção só por conta do figurino. Só por conta da beleza. Só por conta de... Lá no Mato Grosso do Sul, chegou o Michael e fui eleita DJ mais sexy. Aí todo mundo, ah, só porque ela é isso? Porque ela é aquilo? Não tem musicalidade. Então assim, no começo eu fui... Foi bem difícil. Sempre te criticam. É isso mesmo, ó lá, vem a árvore de Natal! É, eu tô falando que eu já escutei. É, exato! Eu não vou ouvir o vídeo aqui, não, entendeu? Exato! Eu não posso criticar, gata, porque você já me viu na balada. Eu brilhava mais que ela, tá ligado? Eu gosto de ser árvore de Natal. Mas é coisa de interiorano, eu acho. Eu também sempre fui assim, sempre... Mas eu acho que quando eu vou pra uma festa, eu gosto de estar bem. Eu também gosto. Eu gosto de dar uma melhor roupa. E eu acho que é muito isso. A gente gosta de se arrumar pra estar bem. Mas eu acho que é particular, né, de cada um. Só que assim, quando eu vim pra cá e comecei a tocar, eu era a única que fazia dessa forma. Sim. Né, todo mundo ia tocar... Ninguém entendia muito. Normal, né, de blusinha, calça jeans, era assim. Não tinha uma produção. Então no começo, assim, o pessoal martelou muito em cima, muito, muito, muito. Hoje em dia você... Você recebia essas críticas? Recebia. Chegava até você? Chegava, porque o pessoal printava de próprios DJs, de DJs mulheres, falando Ah, lá vai a árvore de Natal. Hoje você vê elas de árvore de Natal, essas amigas que printavam? Hoje você vê elas, elas dobraram a língua. É isso. Dobraram a língua. Às vezes elas nem faziam maquiagem pra ir tocar. Hoje em dia, todas estão maquiadas. Maquiadas. Todas estão de paite. Todas. Tem que ser. Todas estão com brilhos, trazes e tudo. Hoje tudo pede um personagem, né, amiga? Hoje, eu falo pra vocês, hoje, o principal do público tá olhando lá é o personagem. Você acha que você mudou a noite? Será que foi um ponto de referência que de repente tenha sido, tipo assim, começou a forçar que as pessoas, tipo, pô, estão chamando ela, de repente é um diferencial e tenha virado uma referência, né? Acho que é uma mudança. Porque eu acho que é isso, tem um positivo, né? Você foi crescendo de repente. É um positivo ali, né? É, e eu assim, por mais que eu recebi as críticas, eu não mudei, eu continuei. Tá. Falei, não, meu jeito é esse, meu estilo é esse, isso me faz bem. Então, eu acredito que sim, que tenha influenciado muito nessa questão de arrumar, de ter esse carinho com o público. Essa preocupação, sim. Porque nada mais, nada menos que a CDJ ali, o seu palco é o seu escritório. Eu trato isso como é o meu escritório, eu tenho que zelar. Ali é uma hora, uma hora e meia que eu tô ali, eu tenho que dar o meu melhor. É. Ninguém quer ver a Ivete Sangalo chegar lá, né, de Havaiana e… É, babadeiro. De qualquer jeito. De qualquer maneira. Exato. Tá ali pro público, né? Com certeza. Então você disse pra mim que você sofreu vários hates, até mesmo de DJs da cena. Sim. Eram DJs conhecidos? Que já estavam em alta? Conta pra gente. Sim. Era babado? Sim, sim. Faziam isso. E hoje, essas pessoas, elas falam com você ainda? Falam, falam sim. Elas falam? Falam, porque eu sempre… Eu falei assim, uma hora vai passar. Eu sempre fui assim, vai passar, se falam mal nas costas, continua falando. E eu vou continuar da forma que eu sou, não vou mudar. Lógico, a gente vai se adaptando, se moldando, né, vai melhorando. Mas mudar a sua essência mal. É o que você acredita, né? Agora eu quero saber o seguinte, a senhora é glamourosa, adoro gente glamourosa. Então assim, já chegou a ter um lookinho que foi mais caro que o cachê e a coisa assim… Acontece muitas vezes? Acontece. Acontece que você… É aquela festa que você quer muito, né? Participar, tocar e quer entregar o seu melhor. Visando outras festas também. Sim, entendi. Então já, já aconteceu assim, do look ser mais caro. Qual look? Você falou assim… Poxa… Do cacete! Fiz aqui assim, dei meu nome isso aqui. Isso aqui foi tipo… Crestai Swarovski, que você tem aí de lembrança. O que foi assim, bem babado, foi do meu próprio… Live show? É, da… Do digital show. Ah, mas aí era um investimento que tinha que acontecer, né? Exato. Você vinha entregar de qualquer maneira, menina. Foi babado. O que você entregou lá, o que que era? Ela foi num viaduto? No viaduto do Chá. Era uma coisa mais dourada? Não, tô louca. Não, era prateado todo. Prateado, é. Era brilhante, gente. É babado. Então aquele foi caro? Foi caríssimo. Aquele lá foi caro. Já entreguei um figurino pra Django também, caríssimo. E qual que é a tua festa que você sonha em tocar? Da Lili. Da Lili? Da Lili. É babado. É bafo, né? Gente, é babado. Incrível a festa da Lili, né, gente? É, festa da Lili. Maravilhosa. Um beijo, Lili. Lili ainda não veio falar com a gente, Lili. Vem conversar com a gente, gatinha. Lili querido, tô aqui. E por favor, chame nossa Caia aqui pra poder ir lá brilhar mais ainda que o palco, entendeu? Ela arrasa nos produções. Ela arrasa em tudo, menina. É isso. Arrasa muito. Falando em todo mundo da cena, a gente tem um quadro aqui que chama É Pop ou Não É Pop? É... Tá? É o quadro do corte. Bota aí, mãe, pra gente poder saber. Se é pop, é algo hype, é algo legal, é uma coisa boa. É pop ou não é pop? Primeira imagem, produção. Del Lani. Del Lani. Aaaah! E aí, menina? Mona! O que você é? E aí, semana passada, o Rafa falando que era eu. Era ela, né? E ele falando… Não sei qual foi o quadro que vocês fizeram semana passada. O Rafa, é. E aí o pessoal me printou. Tá, e o Rafa falou que era você. Ah, sim. Estava atrás, sim. Por conta do cabelo. Por conta do cabelo. Quando eu saio, às vezes, na rua, o pessoal fala… Ô, doutora! Ô, Del Lani! É que na verdade, ela tava com uma coisa de Pantera. E era tipo uma cabeça, assim, com brilho. E você… Bem cara da Taipiri, tá ali atrás. Era isso, era isso. Bom, vamos lá. Ela é babadeira, né? Ela é babado. Ela é babado. E agora, essas últimas informações também, assim… Ela é autêntica, né? Mas chega a ser demais, às vezes, também. Então é babado, né? É difícil de falar se é pop ou não é pop? É difícil, é. É difícil de falar, gente. Mas assim, como uma influenciadora, você acha que ela é pop? É pop. Ah, é pop. Da maneira dela, do jeito dela… Tem um público pra ela. Tá, é isso que eu quero. Tem. Tem um público pra ela, sim. Acontece, é isso. Ela acontece. Ela consegue fazer a coisa girar. Ela acontece. Sim, é. Mulher no poder, né? É. Se tá pro bem ou pro mal, né? Aí cada um escolhe pra onde quer olhar. Aí cada um escolhe. Mas que ela gira, ela gira. Ela gira. É sobre isso. Então, Del Lani, hoje você é pop aqui no Poder é pop, tá? Vamos pra próxima, gente. A calça tá caindo. Vamos lá. O nosso campeão do BBB. Davi. É Davi, né? O Davi. É isso, Maia? É o Davi. E aí? O que você acha do Davi? É pop? Olha, é pop. E outra? Você gosta? E outra do Davi? Você gosta dele, do Davi? Gosto, gosto. Mas não acompanho muito, pra falar a verdade, não. Não acompanho muito, não. Porque esse último BBB… Acabei não acompanhando muito. Você gosta de BBB? Gosto, mas esse último eu não acompanhei muito, não. Não foi. Acabei não acompanhando. Então o Davi é pop, né, querido? É isso. Ela não quer se comprometer hoje com os artistas da televisão aqui. Vamos lá, próximo. Próximo! Pedro Sampaio. O DJ Pedro Sampaio. É pop, pop, pop! Você gosta do gatinho? Super artístico, né? Gente, ele é maravilhoso. É super artístico. Ele é assim, é um moleque. O show, não é? Não é? Ele faz tudo. É maravilhoso. Adoro a autenticidade dele também. Gosto de tudo. Faço e ele se assume. Eu acho maravilhoso. Como é pra vocês ver um DJ assim, que faz tudo o que ele faz? Porque ele canta, ele dança. Ele tá entregando uma rama de coisas que, no geral, o DJ acaba não tendo essa preocupação. Você acha que isso pode ser um diferencial futuro? De se tornar uma carreira mais difícil de se ingressar? Porque vão ter que se cobrar. Comece a cobrar mais. Se cobraram de mudar o figurino, se cobraram. Será que as pessoas vão começar a ter que entregar muito mais na carreira? Com certeza. É? Com certeza. Eu acho que cada vez mais tá precisando disso, de entregas. De mudar um pouco ali. E assim, ele pra mim, pra mim, eu tenho ele como exemplo assim. Porque eu gosto muito do show dele. É incrível. O espetáculo que ele entrega, né? Ele é um espetáculo. Maravilhoso. E novinho e tudo, né, referência. E no Carnaval, aquela… Ficou bem famosa aquela… Que ele vai pra trás, todo mundo e volta. Gente, pra jogar. Olha pra frente… É do Pocoiolho, do Cavalinho e vai, vai, vai. Do Cavalinho. Gente, o que era aquilo? Nossa, imensidão. Aquela imensidão de gente fazendo junto. Ele furou a bolha, né? Ele já tá pro público. Ele virou axé, né? Ele faz de tudo. Ele toca de tudo, né? Várias participações com artistas pop, de funk. Então ele arrasou. A furou a bolha de todos os jeitos. Ele conseguiu ir ali certinho e explodiu. E é um DJ. É um DJ. É que as pessoas perdem isso, né? Ele é um DJ, né? Ele é um DJ. Ele é um artista e é um DJ. Você vê o show dele, você vê ele falando com a produção. Às vezes eu noto muito isso. Às vezes tem coisas que já são coreografadas, prontas. Mas tem coisas que às vezes ele informa lá a produção dele. Que ele vai mudar ali na hora pra poder tocar. Eu percebo um pouco disso. Ele tem essa coisa artística, né? Ele é rápido. Sim. Isso é muito bom. Você levaria, tipo, um balé? Faria uma coisa diferente? Por exemplo, se você montaria um show, um espetáculo como ele, assim? Pra algum momento? Porque assim, a cena hoje você vai e a casa te oferece aquilo. X. Você como você mesma, como a DJ. Faria algo diferente pra entregar também hoje pra uma casa noturna? Não, o meu espetáculo hoje vai ter balé, vai ter eu com saxofone. Você montaria algo diferente assim? Montaria, montaria. Montaria. Eu já fiz. Já? Minha primeira code. Primeira code que eu toquei, eu fui com o balé meu. Conta. Como é que foi a tua primeira code? Fazendo figurino, fazendo tudo? Tudo, figurino em tudo. Era pique. Como é que foi esse convite primeiro, né? Olha só. Então, esse convite foi assim. Primeiro eu comecei pelo grupo Superfestas a tocar no Euphoria. Uhum. Que era ali no Caravajo. O After não é ali no Euphoria? Comecei tocando ali. Foi muito bom. Eles gostaram. Na primeira vez que eu toquei, enchei o... Sabe? Foi maravilhoso. E aí eu comecei a tocar mais no Euphoria e no Euphoria. Aí eu, né? Sempre quis a Code e a Django. E aí surgiu a Code. E a Code era a edição Pink. Falei, é a minha estreia. Pink ainda, menina. É a minha estreia. Eu vou com o balé. Sério? Eu coreografiei tudo. Com os leques de pluma. Menina. Enormes, assim. Tudo rosa. Foi assim... Teve ensaio com os dançarinos. É isso que eu queria saber. Sabe? Teve tudo certinho. A intro, né? Fiz tudo certinho. A gente criou a intro. Pra poder fazer. E aí foi ensaiar. Fiquei ensaiando semanas antes da apresentação. Foi lindo. Que incrível. Você não chegou então a tocar na Canto? Toquei. Ah, tá? Porque ela falou que ela fez Euphoria, é... Code e Django. Que era o teu. Ah, não. Mas a Canto viu ela falar de Canto. Tocou no palco. Tão desejado. Tão desejado. Ah, não. Acho que eu lembro de você. Não, eu tocava aos domingos lá. E também quando tinha o Energy, no domingo de manhã. Não, eu nunca fui no Energy. Lá na Canto. É na Canto. Era pelo grupo Super Festas também. Ah, eu nunca fui nesse. Será que foi? Chegar no Euphoria de manhã e ver a Taipiris toda montada, querida... Era assim. Era uma experiência única, entendeu? Porque a gente já tava derrotando. Porque você já estava... E ela tava plena. Belíssima, entendeu? As bichas já estavam pra lá de paguitar. Aquele café da manhã, babateiro. Babateiro, é incrível. Uma experiência única. E como é que foi você receber então a notícia pra você poder tocar na balada que você mais queria? Ai, foi incrível. Primeiro, eu não toquei pelo grupo Super Festas. Eu toquei em uma outra festa. Mas só de estar ali naquele palco já foi assim, maravilhoso. Mas o meu negócio era canto domingo à noite. Ela queria estar naquela experiência, entendeu? Eu queria canto domingo à noite. Era uma energia única, né? Era uma energia única, né? Eu ficava admirada vendo ele tocar. Eu gostava muito, né? Gostava ou não gosto de ver ele tocar pela experiência, por tudo. Então eu ficava assim, admirando ele. Eu falava assim, gente, quero dividir ainda um line com ele. Que bafo! Então foi muito bom. Ele, o Amilka… Você ficou muito nervosa? Fiquei. Imagino. Fiquei. E deixa eu perguntar uma outra coisa pra você, Thaipiris. Pra você entrar na cena… Porque quando você chegou pra cá, era uma panela, né? É. De DJs, era bem fechado. E de mulheres era menos ainda, né? Bem menos ainda. E de mulheres esbambajadas, era só você. Só! A árvore de Natal, era só eu. E assim, né… Tem panelinha na cena? Tem. Tem as panelinhas, tem sim. E no começo era aquela coisa. Ah, você é nova aqui, tem que respeitar os mais velhos. Então tinha aquela coisa dos DJs mais velhos. Se você tava num line diferente deles ou tocando mais que eles, tinha isso. Esse incômodo. Exato. Tinha esse incômodo. Hoje eu não sinto mais tanto isso. Mas quando eu comecei aqui, tinha sim esse incômodo. E ainda mais assim, eu na cena GLS, eu hétero. Um pavão, né? Uma bicha, né? Uma bicha! Uma bicha! Ela era uma drag queen ali em cima, entendeu? Era bom, referências. Então assim, tinha… No começo era bem… Bem uma coisa assim, né. O que ela tá fazendo aqui? Aham, entendo. Eu lembro uma vez, na canto mesmo, um DJ… Não pode falar o nome. Não fala o nome. O que ele fez? DJ foi entregar a pista pra mim e assim, com o botão todo virado. Desconfigurado. E depois assim, eu consegui arrumar tudo e toquei tranquilo. Depois ele subiu lá pra ver se não era set gravado. Porque ele falava que eu tocava set gravado. Tem isso? Tem. Eles falavam disso de você. Falavam que eu tocava set gravado. Isso aprovou, né, gata, que não era gravado. Provei, né, querida? Ela veio da raiz, né? Ela veio lá do interior. Interior! Ela andava de trator! Sabe por que eles falavam isso? Porque eles não viram você tocando saxofone e fazendo set. No show do Luan Santana pra setenta e oito mil pessoas. Você tinha que ter chegado com esses sax, entendeu? Eu acho. Tinha que chegar agora já com sax. E por que nunca rolou esses sax aqui junto? Não encaixava com a musicalidade? É, não encaixava. Assim, encaixar, encaixa. A gente consegue. Claro que encaixa agora. Consegue, encaixar. Mas no começo, o que aconteceu? Não tinha muito diferencial, assim… Tá começando a tocar, então é melhor. Menos é melhor. Né? Então eu comecei só tocando mesa e depois eu acabei parando de tocar. E eu fazia aula lá. Uhum. Então eu acabei parando de tocar aqui também, não fiz mais aula. Mas agora eu quero retomar. Calma que a gente vai saber, tá? Pedro Sampaio é pop? Pedro Sampaio é pop! É pop! Pedro Sampaio é pop! Próximo! A Offerny Scene. Offerny Scene. E aí, gata? É babado. É babado. Lembra tanto, né? Da adolescência. Incrível. 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 A Capley, né? Exato, exatamente. Foi referência pra você também um período porque você… Foi. Até hoje em dia eu toco. Maravilhoso. Você gosta da musicalidade dele? Gosto, gosto sim, muito. Tem uma musicalidade muito própria, né? Que você já ouve, já sabe que é o som dele. Sim, exato. Mas consegue encaixar na noite hoje isso? Com produção tribal. Tá. Aí tem que realmente… Dá uma mexida. Dá uma atualizada na música dele, assim. Entendi. Porque a gente quase não vê mais esse tipo de música, essa vertente, né? Assim, é difícil de encaixar. É, até as últimas vezes que o pessoal tava tocando, falou que ia trazer ele também, o pessoal já… A forma que ele já tá tocando já não tá sendo mais bacana como era antes. A galera já não tava mais… Já não tava mais aquela coisa assim, né? Porque a musicalidade, ela foi mudando aqui, né? Foi mudando e aí o pessoal, assim, meio que não gostou. Mas pra cena, você acha ele pop? Eu acho. Popíssimo! Como não? A gente tem que não tecer, né? E o pod… É pop ou não é pop? É pop! Voltando aqui, Taipiris. Então me conta este novo projeto de Taipiris. Quero saber qual que são os novos projetos. Me fala. Novos projetos. Vamos lá. Vamos lá. Em relação ao sax, que eu quero voltar a tocar. Vai voltar a fazer curso. Vou voltar a fazer curso. Eu tô agora… Voltei agora pra São Paulo, né? No começo do ano. Eu tava morando no interior, né? Ah, foi! Voltei, aham. Aí eu voltei, agora eu tô me readaptando aqui. E aí agora eu quero voltar a fazer a aula. De sax. Porque eu amo tanto sax, como tenho vontade também do violino. Uma das coisas mais lindas. Ah, tem o Bruno, né, que ele toca violino. É um encanto. Eu fico assim babando. É o diferencial, né? Exato. Mas o sax ninguém tem, então só vai ser você, gata. Você é uma diva do sax. Eu acho. Ah, e tem umas músicas eletrônicas que tem o sax de fundo, assim. É finíssimo. Gente, é finíssimo. É finíssimo. É maravilhoso. Taipiris me conta. Teve a pandemia, certo? E aí na pandemia, todos os DJs que eram da cena, eles deixaram de tocar, né? Nas festas clandestinas que teve aqui em São Paulo. Estiveram aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil. A gente tava indo nas festas clandestinas. E aí te convidaram pra você poder ser uma das principais residentes de uma festa clandestina super babadeira daqui de São Paulo. Que era a indústria, não era isso? Indústria, exato. E daí que a galera começa a te conhecer muito mais, né? Como é que foi isso? Foi uma decisão bem complicada, né? Por conta da pandemia. Então tinha aquele peso. Quando eu toquei a primeira festa, o pessoal fez um Instagram. Me ameaçaram até de morte. Mentira! Conta, como é que foi isso? Me ameaçaram de morte. Mandaram uma mensagem? Instagram da minha mãe. Quando que eu... Ai, ela lá, olha o que ela tá fazendo. Ela tá ajudando a matar mais as pessoas. Então assim, foi bem pesado. Bem pesado mesmo. Eu fiquei assustada de começo por conta disso. Montaram o Instagram pra fazer isso. Caramba! Aí o que fizeram? Fizeram uma postagem de um vídeo meu. E marcaram todos os contratantes de festa do Brasil. Todos! Não contratem ela. Então assim, foi bem pesado. Vocês te queimaram mesmo. Foi bem pesado. Você imagina quem seja dessas pessoas? Imagino. Sério? É gente da cena. É. Imagino. É babado, né? Mas a roda gira, né? A gente que tá fazendo o giro do pódio, a gente adora mostrar pra tudo isso. Mas viver tudo isso também, esse por trás, é também uma outra coisa, viu gente? Não é mil maravilhas assim, não. É, não é mil maravilhas. Igual assim, todo mundo ficou me conhecendo, tocando direto nas festas super lotadas. Mas tinha esse lado que era bem pesado. E você namorou o dono da festa. Foi! Deve ser babado, era isso. É. E era… Você tava namorando com ele até agora? Então, ele era sócio na festa. Tá. Na realidade, começou a fazer festa na época da pandemia, justamente pra ter como os DJs estarem trabalhando. É, a Marcinha falou aqui… Foi criado uma forma de… A Marcinha falou que ela tava tocando, inclusive tem podcast da Marcinha aqui. E aí, teve uma hora que não tinha mais festa, ela precisava pagar as contas delas que estavam atrasadas. Exato. Ofereceram um cachê altíssimo pra ela. E ela foi, né? Foi. O cachê mudou muito na pandemia. Que tipo, a galera ganhava um valor e subiu nesse período. Muito mais… Tipo, ela falou que ela ganhou 10 mil, 15 mil… É, o DJ que já tinha bastante nome é ela, outros DJs. Sim, ganharam muito bem na pandemia. Ganharam bem. Mudou, tipo, o valor de cachê da galera, por conta que valorizaram quem tava… É um pouco, né? Quem tava arriscando… Se arriscando, né? De certa forma. Arriscando saúde, arriscando a carreira… O nome… Até mesmo, tipo… O nome de novo. De certa forma. Exatamente. Então, você tava arriscando tudo. Então, sim, tive um relacionamento com ele, que ele começou a fazer festa junto com o dono da indústria. E a gente ficou quase quatro anos junto. Bastante tempo. É, foi bastante tempo. Meu Deus do céu. E terminaram? Sim, sim. Terminou o relacionamento final do ano passado. Aham, vida que segue. Foi, foi agora. Aquela época que a gente conversou. Ah, então era ele. Aí depois eu vim embora pra cá, porque eu morava em Jundiaí. Então você morava com ele lá, terminou e veio pra cá fazer… Exato. Voltei pra cá. Voltei pra cá. O que você sempre quis fazer, né? Artista, né? De volta, né? Você acha que nesse tempo que você ficou… Porque você depois deu uma sumida. O que aconteceu com Thay Pires? Então… Thay Pires virou… Dona de casa. Dona de casa. A louca dos gatos. Você se recluiu nesse momento, tipo… No profile. Depois que teve a pandemia, a gente decidiu fazer reforma no apartamento. E foi quase um ano… De reforma? De reforma, arrumando, ajeitando. E muda aqui, muda ali. E eu fiquei dedicada a isso. E acabei, sim, deixando um pouco de lado, né? Vindo mais pra São Paulo, tocando mais. Então eu tocava em festas maiores. Tá. Porque daí eu falava assim… Uma outra… Aí acabei, né? Deixando um pouco pra cuidar dessas questões. Porque eu tenho um monte de gato, né? Cheguei a ter 18 gatos. Mentira! Dentro do apartamento, menina? Dentro do apartamento. Era bem grande. Menina, uma gatainhada. Passada, imagina meiazada. Gente, ela é quase uma sapatão. Dezoito gatos? Me conta essa história. Dezoito, porque teve dois gatos. Minhas que tiveram crias. Multiplica. Então, ao total ficou… Ficaram dezoito gatos. Só que depois a gente deu… Aí foi dando e tal. Ficou com quanto? Ficou com dez gatos. Deus abençoe. Dez gatos. É que gato é limpinho, né? É bom que gato… Gato é limpinho. Se vira, ele se… O apartamento é bem amplo. A gente tem sete cachorros, que a gente tá falando de dez gatos. Oi, querida! Sete cachorros, tá falando de dez gatos! Dez gatos! Dezoito gatos é babado! É babado, mas é uma delícia. E aí terminou com o boy. Falou assim, não quero. Vou embora, vou jogar meu leque em São Paulo. É, querido. Quero bater meu leque em São Paulo. Vamos voltar à vida artística e fazer sucesso e continuar a carreira. Eu tô aqui em São Paulo. Sim, agora eu tô aqui em São Paulo. E aí, agora tá aberta a agenda pra Taipiris poder aí fazer o axé pra galera. Agora quem cuida da minha agenda é o pessoal do… É o telefone do Taipiris! Não diga alô, diga o pod é pop. Aumenta. Oi, meu amor! Boa noite, pessoal! Boa noite, pod é pop! O que falar, né gente? Dessa mulher maravilhosa, incrível que eu conheço há tantos anos, tanta coisa que a gente já passou junto, tantas coisas maravilhosas, tantos perrengues, né amiga? Amiga, tô aqui só pra te desejar o que for de mais lindo porque você é merecedora. Quero te agradecer a tudo que você fez e tudo que você faz por mim e pelas pessoas e por muita gente que você já ajudou. Eu lembro até hoje o dia que eu tava aprendendo a tocar, fazer… Tavam me ensinando e eu tava começando, fizeram um vídeo pra você. E você foi a primeira das DJs, dos amigos e das pessoas que eu tenho próxima a ver a maluquice começando e a coisa acontecendo. E também foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade pra estar em São Paulo tocando numa festa. Você é simplesmente incrível, amiga. Você é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Eu não sei nem o que… as palavras pra usar, pra poder expressar todo o sentimento e toda a gratidão que eu tenho por você. E tudo que você faz por mim, já fez por mim, já fez por pessoas. Você é uma pessoa extremamente importante na minha vida e eu acho que na vida de muita gente. Então eu desejo você tudo de bom e tudo de mais incrível e que você conquiste todas as suas vitórias. Porque você é merecedora e batalhadora de tudo que vem acontecendo e de tudo que ainda vai acontecer na sua vida. Te amo muito! E já já a gente tá junto de novo, boneca! Se prepara que o final de ano é grande, hein! Olha! Obrigada, menina! Eu tô emocionada aqui, tô tremendo! Pode colocar aqui! Me conta! Ela é maravilhosa, né? E ela faz aniversário juntos, né? Vocês fazem ali, ó! A gente foi fazer o giro lá em Floripa, gente. E aí a gente chegou na festa de heróis. A Taipiris não ia tocar na festa no dia. Ela tava toda babadeira de coringa. Eu achei, jurando que ela ia fazer. Depois ela falou assim, não, queridinho, eu vou tocar amanhã. Meu look é de Kitana. Kitana? Era isso. E aí foi com a Jean Fenix também. A Jean Fenix também convidou, fez essa ponte. Ela é maravilhosa, inclusive tem podcast com a Jean Fenix aqui. Ela é maravilhosa, tem um amor enorme por ela. Uma pessoa assim, que tem um coração que não cabe dentro dela. Tá, mas que lindo! Também ela falou aqui de você, dessa parte também, sua social com os DJs, de você ter dado oportunidade, né? Conta! Pra novas pessoas na cena, né? Sim. Vocês também pensaram nisso, nesse sentido tipo de trazer novas... Mesclar, né? Mesclar essa parte? Sim, quando tava as festas, quando tava tendo as festas, dava bastante oportunidade pras pessoas, pros DJs novos, pros DJs que tinham parado e tavam querendo voltar. Porque mesmo depois, quando a pandemia acabou e começou as festas, não sei se vocês chegaram a ver aquelas festas que o pessoal tava podendo ir mais de máscara. Sim. Tinha quantidade. Tinha mais rolê, assim. Então a gente tava fazendo festa no Clube A. Ah, sim. Ah, sim. Acho que eu cheguei nessa do Clube A. Então, aí as festas tavam acontecendo lá. Tinha mesa, né? Tinha, aham. Tinha mesa. Então foi indo pouco a pouco, liberando. Todo domingo era um pouquinho a mais, tudo. Sim, a gente foi. Sim, sim. Ah, então. E aí o pessoal começou a tocar nas festas direta. A Jean veio tocar. Aí uma das primeiras festas dela que veio tocar foi lá no Clube A. Porque do mesmo jeito que você teve oportunidade, acho que você viu também de dar oportunidade pra pessoas. Isso é muito legal. Eu sou uma pessoa assim, o que eu tenho, se eu posso, eu vou tá dividindo. Se eu tô num palco bom, eu quero que esteja todo mundo comigo. Eu gosto de ver todo mundo junto. Que legal. Eu falo, gente, eu gosto, igual assim, gosto de tá com a galera de equipe de produção, de um estilista, cabeleireiro e sabe, às vezes a cena não te dá essa renda pra você tá fazendo tudo isso. Mas eu falo, gente, quando olha, quando eu virar aloca. Quando eu chegar lá. Quando eu chegar, eu quero todo mundo, que eu quero dar emprego pra todo mundo. Que incrível. Eu quero estar com todo mundo junto. Se eu tô ganhando bem, eu quero todo mundo ganhando bem. Não é, menina, é isso? É isso. É isso, o estilista completo. Ô, Thay, olha, eu queria que você desse agora um recado pras pessoas que estão iniciando ainda aqui, ó, pra carreira de DJ. O que você fala? Ai, olha, se joguem nos estudos. Vão muito na prática, não fica ali só na teoria. Eu acho assim, o DJ, ele tem que ter muita questão do interesse pelo equipamento. O interesse pela música. Não é, ai, eu toquei esse final de semana, no outro eu vou com o mesmo pendrive. Não faça isso. Tenha um carinho por cada festa que você vai tocar, cada estilo musical. Porque hoje você toca mais fino, amanhã você toca mais pesado. Então, assim, estude a festa que você vai tocar, estude o horário que você vai tocar, se você vai fazer um warm-up, se você vai tocar no meio, se você vai finalizar a festa. Tem todo o diferencial. Então, estude. Não chegue lá apenas, coloque o pendrive e só. Faça isso porque você vai estar entregando um trabalho bom, de qualidade, aonde você vai ter mais chances de estar sendo contratado futuramente. Então, esse é o meu recado. Estude bastante. Estude, bicha! Agora, falar em estudo, eu quero saber... E a filhota? Como é que fica na história que ela já é uma adolescente? Já, né? Quantos anos ela tem? 23 anos. Ela já sai pra curtir com você? Já, já. Mas ela tá morando em Campo Grande. Mas ela vê a mãe tocando, como é a vibe de ver uma mãe dessa? Que vibe ver a mãe, tipo, DJ? Tocando maravilhosa! Muito orgulho! É! Ela já veio pra festa boate gay? Ela veio esse tempinho atrás e não coincidiu a agenda. Mas ela vem agora em novembro, aí ela vai com medo. Ai, eu vou apresentar vocês! Me chama pra apresentar, gente! Quero conhecer essa filha, gente! Pra ser um sucesso! Deve ser! É estilo você ou não? Ela fez tudo o contrário da mãe. Ela é grandona, adora… Ela faz maquiagem melhor do quê? Vaidosa também, pegou da família. Vaidosa também. Porque a minha irmã… Ao contrário da minha mãe. Minha mãe era super vaidosa, minha irmã foi por outro caminho. É? Não quis ser vaidosa. Imagina a avó batendo régua nas costas. Você não vai ser vaidosa, já vem de família. Ela é bem vaidosa. Nossa, eu peguei já a loucura de São Paulo de ser rápida, né? Esses tempinho atrás, ela veio. Ai, eu… Filha, vamos sair, ela. Demora pra se arrumar. Vai, faz maquiagem, faz cabelo. Vamos, Chão! Calma, mãe! Duas horas, entendeu? Pra sair de casa. Avisa ela duas horas antes. Calma, mãe! E eu achei um sarro quando a gente sai junto… Às vezes na loja, algum local, assim… Ela fala, ai, mãe, não sei o quê. Aí as pessoas olham assim, mãe? Não, eu também não ia acreditar. Como assim, mãe? Ela, é, é a minha mãe. Aí todo mundo me parece sua irmã. Não é minha irmã, é minha mãe. E ela ama falar, é minha mãe. Ela é uma fofa, ela é demais. Que bapho. Taipiris, então manda aí suas redes sociais. Por favor, onde te encontram? Onde te encontra Taipiris. Encontra Taipiris no Instagram. Arroba DJ Taipiris. Eu tenho meu canal do YouTube também. Sim! Vamos lá, divulgando aí, ó. Live Actions. DJ Taipiris também. Lá tem o meu primeiro clipe, que foi no Mato Grosso do Sul. Olha! Em 2014. Nossa, bastante tempo! Eu era morena! Sério? Morena, aham. Depois tem o clipe do Viaduto do Chá. Sim. Tem… o meu… o som de Cláudio também tá lá. Que incrível! Então tem bastante material. Então é T-H… é T-H-Y. T-H-A-Y. T-H-A-Y. Taipiris. Taipiris. Eu vi pra São Paulo, tem no meu canal. No YouTube? Olha, a relíquia de Taipiris. Você que é fã, amiga mulher. Você que é fã… Ou você que não é que julgou… Aqui, Mai. Ou você que não é… Ou você que não é que julgou ela, falando que ela era uma árvore de Natal, que não era necessário. Mas aí vai entender a árvore de Natal, essa bagagem toda. E é bom, né, que a galera vai agora conhecer mais a sua história. Vai entender quem era você, criança… A sua essência. Quem era você, o porquê do porquê. Porque não é algo tipo… Eles caíram de paraquedas… E não é também algo, tipo, colocado, né? É tipo… Não. É uma história. É uma história. É algo que foi fluindo naturalmente. Naturalmente, é isso. Exato. A gente do PodiaPop te deseja todo o sucesso do mundo. Muito obrigada por você ter vindo a conversa. Eu que agradeço, eu amei. E você sabe, quem passa aqui é a Xé. É a Xé, meu amor. É a Xé. Abrindo portas. Abrindo as portas. Então a gente deseja tudo. Amo. Que a partir daqui a tua agenda bombe muito mais do que já bomba. E espero ver todos esses trabalhos, essas coisas novas. Porque eu gosto assim… Já lançou. Revolucionária. Gosto, entendeu? Eu também não gosto de ficar estagnado. Tá mudando, mudando. Só pra dar beijinho no ombro, quem falou ver você ali, ó. Um beijo. Aqui de sax. E aí você também cobra. Vou dando aqui só pra gente terminar. Tá namorando ou não tá namorando? É babado. É babado. Passada. Ficamos com essa, amiga mulher. Ficamos com essa, entendeu? Ficamos com essa, entendeu? Peraí, vamos lá nos patrocinadores que ficamos com essa. Verdade. Ficamos com essa aqui que ela não vai responder. Vai ficar assim. Mas os nossos patrocinadores… Mas pode mandar alguma foto nude? Não pode. É babado, tá? Deixa que… É, mas tudo força. Vamos lá pros patrocinadores. Bota aí mais na tela. Ela é polêmica, gata. A minha Maria é polêmica. Tem que ter um código. A Império dos Leques deve patrocinar a nossa Taipiris porque a Império dos Leques faz leques personalizados. Você conhece o Potter? Conhece? Ele fez? Isso, me mostra. Aqui, ó. Olha aí! A Império já trabalha com a Taipiris, mas mandou aqui um presente pra você relembrar. O Pod é Pop! Ó, querida! Nem vou perguntar se vai bater, né, querida? Vamos lá. Faz um close aqui pro Potter. Bate. Ela é patrocinada pelo Potter. Bate o presente. Bate. Yes! Império dos Leques, Leques personalizados pra você. Tem também a Blue Hair Stylish. A Blue Hair Stylish faz a nossa beleza. Cuida aqui das nossas madeixas. Inclusive, a gente tá precisando ir lá, viu, Blue? Eu também gosto de um loiro, mulher iluminado. E aí, sabe o que eu vou fazer? Vou te dar um voucher pra você poder ir lá no Salão 1838 no Jardim América, finíssimo. Um dos mais finos de São Paulo. Fazer uma hidratação. Fazer uma hidratação. Fazer um conteúdo babadeiro. E divulgar. A gente tem que cuidar desse loiro. Olha o cabelo do… Ó, é isso. É babado. E tem que estar lindo. É babado. É babado. Tem que estar com cara de saudável. Eu vou ficar com agora. É babado, menina. O loiro é babado. A gente bem sabe. Para a gravação. Para a gravação. Tem a show cover Produções Artísticas. Você aí que tem um filho, quer fazer uma festa. Entre em contato com a show cover pra você ver os melhores personagens que a gente tem lá. Mais de 300 personagens agora, que é Dia das Crianças. Entre em contato com a gente. A gente faz corporativo, faz empresa. E faz a alegria do seu filho, que é o mais importante. São mais de 300 personagens. Vamos lá. E nós temos também, pra você que quer ficar bonita, ou mais bonita ainda, a .e estética e beleza. Cuidando da sua parte de nutrologia e estética avançada. .e cuidando de você. Reposição hormonal, ganho de massa, perda de peso. Ou também a parte de desenvolvimento corporal e da parte aqui, ó, da beleza facial. A .e cuida de você. .e. Vou chamar você pra dar um voucher de The Spa lá. Ah, tá igual. Eu já percebi que ela gosta. Eu amo isso. Falou, sabe? Vainosa, piru. Eu gosto dessas mulheres assim, pra feitona. E a gente vai ficando por aqui, porque é babado, menino. Muito obrigado, sucesso, Luz. A gente se vê por aí, ó. Amei receber você. Eu amei também. Você é maravilhosa. E parabéns mais uma vez por esse projeto maravilhoso que vem abrilhantando. Não tem outro canal que faça dessa forma como vocês estão fazendo. Então assim, muito sucesso. E nos vemos mais aqui, viu, minha querida? Porque agora também tem o Poder Pop Desafio com os seus DJs aqui, ó. Daqui a pouco ela tá aqui. Desafiando aqui, brincando com você. E amiga mulher, até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E agora você tem a internet para você. O Pod é Pop!